Temos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Waddlewell Waddle, Waddle, Waddle Vou botar na dica novinha, pega a vida Waddle, Waddle, Waddle Vou te apresentar, vou virar minha realeza A sua posição, agora é contigo Atresentes por hora, vem acabar comigo 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 Vem acabar открывando